Shalom, amigos! Cabino Jacques Cook Your Corn aqui, tomando um tempinho de escrever prédicas para as grandes festas, para falar com vocês sobre a paraxá dessa semana, que é Tavô. Kitavô. Kitavô, eu creio que nos traz a ideia de que podemos criar as nossas próprias bênçãos e as nossas próprias maldições. Dentro dessa paraxá Kitavô, tem uma lista bastante grande, bastante extensa, das bênçãos e das maldições que vão ocorrer, o que ocorrem, dependendo das nossas ações. De acordo com a Torá, essas bênçãos e maldições são dadas por Deus. Mas para aqueles cuja teologia não permite... Há uma outra maneira de olhar para as bênçãos e as maldições. Eu acho que achar que as maldições vêm de Deus, então, de certa maneira, é culpar a vítima. Alguma coisa ruim acontece para você e ainda é sua culpa porque você é um pecador. Porém, se você olhar mais de perto nessa situação, você vai perceber que as maldições são dadas, ocorrem por cações em relação aos outros, enquanto que as nossas bênçãos vêm como resultado das coisas que nós criamos. Isso é o que diz o texto. Nós tipicamente vemos maldições, coisas ruins, como coisas que acontecem para nós por causa de uma força exterior. Algo fora de nós. Porém, a Torá sugere que essas maldições, que essas coisas ruins, são algo que nós causamos a nós mesmos como resultado de ações más ou negativas que nós tomamos em relação a outros. Por exemplo, em Deuteronômio 27, 17 e 19, Maldito aquele que insultar seu pai e sua mãe. Maldito aquele que mudar a cerca do seu vizinho. Maldito aquele que subverte os direitos do estrangeiro, do órfão, da viúva. Ou seja, ser amaldiçoado é o que acontece por causa... Quando a gente faz esse tipo de coisa, o nosso lugar na nossa família, a nossa posição na sociedade, a nossa reputação, acaba sendo amaldiçoada como resultado das nossas próprias ações. Por outro lado, nós vemos que as bênçãos são... A gente tende a pensar que bênçãos são coisas que vêm do céu para nós. Que Deus nos abençoa, que as coisas vêm para nós do céu. Mas, na verdade, as bênçãos são baseadas naquilo que nós mesmos produzimos. Na Torá, nós lemos, em Deuteronômio 28, versos 3 a 5, Bendito você será na tua cidade e no campo. Bendito será o que vai vir do teu ventre e o produto do teu solo, e a tua cesta, e a tua cozinha, onde você faz o pão. Todas essas coisas são coisas que nós mesmos criamos. O resultado das nossas ações no mundo levam às nossas ações que nós recebamos bênçãos nessa vida. E quando nós já não estamos mais aqui, a bênção que nós deixamos para os outros é o nosso legado. Quando no judaísmo nós falamos de alguém, a gente diz que sua memória seja uma bênção. Zichrono Livrachal, Zichrona Livrachal, sua memória seja uma bênção. Ou seja, quando a gente diz o Kadesh, né? Porque é o que a gente deixa o nosso legado. A vida pode e é cheia de bênçãos e maldições que vêm para nós de várias maneiras. Essa paraxá, Kitavô, simplesmente está nos lembrando que a maneira como nós atuamos, as opções que nós fazemos e a maneira que nós tratamos os outros, ajudam a determinar se nós, na nossa vida, vivemos e temos experiência de bênção ou maldição. No final, a opção é sua. Shabbat shalom. Unam-se a Brit Brachá, assistam nossos serviços, tem muito mais atividades que nós oferecemos, tudo disponível para os nossos membros. Shalom.